Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um início de noite, um final de tarde muito tumultuado dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, polêmica e mais polêmica por conta de demissão de cinco funcionários do Palmeiras, mas principalmente por um, Marcos Costi, o locutor, narrador do Allianz Parque, há sete anos, se eu não me engano, dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, deixando o torcedor mais próximo daquela narração que ele faz, principalmente na hora dos gols do Palmeiras, quando ele pega e fala, tá lá dentro, quem já foi no Allianz Parque sabe do que eu tô falando, eu tô bem chateado inclusive, mandei uma mensagem pro Costi, é um cara que a gente gostava muito não só por ele ser o que é, na locução do Allianz Parque, mas pela pessoa que ele é, né, nas Alamedas do Allianz Parque sempre nos tratou muito bem, e eu queria de coração assim, das outras quatro pessoas, teve a Claudinha, que foi demitida, a Daniela, do marketing, eu não tenho muita propriedade pra falar, eu acho que a Leila, ela não deve vir a público, explicar cada demissão que ela faz, mas o Marcos Costi em si, eu acho que ela deveria explicar, porque assim, ela prometeu um vínculo maior com a torcida, e você tirando o Marcos Costi, que traz um vínculo com a torcida fora, que é muito querido, sabe um cara muito querido lá dentro? É o Marcos Costi, ela acaba talvez tirando a torcida próxima dela, ela não dialoga da melhor forma, na minha opinião, então eu gostaria de uma justificativa, quem sou eu pra julgar, tá, não posso julgar, mas não gostei da demissão de Marcos Costi, que é tão querido lá dentro, e tão bom profissional. Segundo o que apurou o nosso palestra, o Fernando Galupo, um grande parceiro do canal, aqui inclusive, é um historiador dos melhores capacitados da Sociedade Esportiva Palmeiras, conhece tudo, já esteve aqui com a gente, parece que ele substituirá Marcos Costi, nada contra Galupo, muito pelo contrário, merece demais, tem talento, boa sorte ao Galupo, já mandei uma mensagem pra ele, inclusive, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, eu gosto demais do Galupo, a gente fica triste pelo Costi, mas deseja boa sorte aí ao Fernando Galupo. Bom, rapaziada, antes de continuar esse conteúdo, eu tenho uma novidade pra você que ainda não conhece, que é o quê? Você quer uma renda extra nesse início de ano? Tem internet no seu celular ou no seu computador? É necessário, mas antes, adicione o João Paulo aqui, link na descrição, tem que chamá-lo no WhatsApp e adicionar na sua agenda, no seu contato, porque ele vai liberar 400 vagas grátis pra fazer uma aula grátis pra você e desenvolver para que você consiga ter uma renda extra na palma da sua mão. Chama o João Paulo aí, que muita gente já me chamou e falou, Fabinho, o moleque lá é sem palavras e eu já tô conseguindo desenrolar aí, tamo junto? Bom, rapaziada, o Salcedo, hoje fechamos a contratação, não oficial ainda, mas está bem próximo do zagueiro Murilo, que era pretendido pelo Flamengo, ele que já está em treinamento intensivo na Bahia, deve chegar a São Paulo amanhã pra realizar exames médicos e com isso dá uma diminuída, dá uma esfriada na contratação de um outro zagueiro. Pode ser que o Kusevich não fique, e aí libera mais uma vaga de gringo, o Murilo é brasileiro, e o Renan é um dos jogadores, além do Danilo, da base ali, que tem sondagens a todo instante, é muito novinho, muito bom de bola e canhoto. Então, o Renan não é um jogador que deve ficar nesse ano, deve ficar pelo menos até o final da nossa pré-temporada, do início da temporada do futebol europeu. É um jogador que vai ser muito difícil de segurar e a Europa vai vir babando. Então, o Salcedo poderia até vir, mas conversei com o pessoal do Palmeiras que disse que deu uma travada na negociação e não foi por conta de dinheiro. Tentei tirar um pouquinho mais ali, segundo eles, não está descartado, inclusive hoje ele repostou um post de uma página palmeirense, ele está interagindo bastante o mexicano com os torcedores palmeirense, inclusive parece que respondeu um direct falando que tinha 65% de chance de vir para cá, eu tinha uma informação mesmo que estava bem adiantado, mas parece que o Palmeiras soube de alguma coisa ali. Não é questão financeira, não é dinheiro, não sei se ambientes internos onde ele já trabalhou que fizeram o Palmeiras dar uma segurada. Apesar do Murilo ser destro e o Abel Querer, um jogador canhoto, o Murilo atua no lado esquerdo, então pode facilitar a vinda do Murilo. Eu espero que o Palmeiras continue negociando com o Salcedo, porque para mim é um bom reforço. Mas nada oficial de término de negociação com ele, continuamos apurando, voltamos para falar sobre mais novidades desse caso. E por último, o Alarion, atacante e silver plate do Bayer Leverkusen da Alemanha. Segundo o que informa Diego Ivalta e o Bruno Andrade, eles afirmam que o Palmeiras vai abrir conversas pelo atacante argentino. Que olha, vou falar para você, esse atacante Lucas Alarion, se vier, é o camisa 9 que a gente está esperando. Só que eu acho muito difícil, porque o Léo Barbieri, meu irmãozão lá do Infos Palestra, eu trouxe aqui na ocasião já faz umas duas semanas. Entrou em contato com assessores dele e o Bruno Andrade, junto com o Diego e o Atalima, falaram que a intenção de Lucas Alarion é continuar na Europa. Mas o Palmeiras não vai desistir e vai dar uma cartada final pela contratação desse grande atacante argentino. Eu espero que consiga, que essa cartada final seja uma cartada, um all-in pesado com dupla de ais. Aí um real flush que o Palmeiras consiga trazer Lucas Alarion, apesar de achar muito difícil. Tamo junto família, é isso aí, não esquece de salvar o contato do João Paulo, chamá-lo lá, se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, não esquece, é grátis. Um abraço e avante palestra!